Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, galera, a gente vai estar realizando, mano, o unboxing, galera, o mais esperado desde que eu criei esse canal, galera. Exatamente, mano, o mais esperado. Como vocês puderam ver aí no título, galera, o unboxing, mano, da minha placa de 1 milhão de inscritos, galera. Um milhão de inscritos, beleza? Vocês não sabem o quanto eu estou esperando por esse dia, galera. O tanto que eu batalhei, o tanto que eu lutei, mano, pra estar chegando até aqui e ganhar esse prêmio, né, que eu tanto sonhei com ele um dia. Tranquilidade, galera? Mas antes de começar, mano, eu quero agradecer a vocês aí, tranquilo, mano? Porque se não fossem vocês, galera, nós jamais teríamos conseguido ganhar esse prêmio aí, velho. Essa plaquinha jamais ia estar aqui, galera, se não fossem vocês, meus inscritos, se não fossem os meus amigos, galera, a minha gangue, né, mano? A nossa gangue mercenária aí, essa família que todo dia tá aí gravando, batalhando e tudo mais, mano, beleza? Primeiramente, galera, adeus, tranquilo, mano? Se não fosse Deus, eu não teria conseguido nada do que eu consegui hoje, tranquilo? E graças a Deus, eu consegui conhecer pessoas incríveis, galera, pessoas que me ajudaram bastante nessa caminhada até o do milhão de inscritos, tranquilo? Nós chegamos aos um milhão de inscritos, galera, e, mano, já passamos de um milhão, ó, há muito tempo, doido. Nós estamos aí com um milhão e duzentos e quarenta mil no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, beleza? Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira à tarde, a placa acabou de chegar, galera, a placa acabou de chegar. Eu tô tremendo, mano, tô tremendo, de tanta felicidade, tranquilo? Eu vou estar realizando o unboxing agora, beleza? Mano, mas muito obrigado mesmo a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, tranquilo? Eu tô muito ansioso, creio que vocês também estão muito ansiosos pra ver a placa, mano. Então, galera, vamos deixar de enrolação e bora ver a placa, beleza? Bora abrir a placa. Mas antes, mano, já vai deixando aquele, ó, seu joinha aí, beleza? Clica aí no botãozinho de gostei pra tá deixando aquele like, mano, pra fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, mano, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí. E ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo, vocês receberem as notificações, tranquilidade, galera? Me segue lá nas redes sociais, mano, meu Instagram, minha página do Facebook e o meu Twitter, galera. Sempre que tem vídeo novo, mano, ou alguma informação, eu estou postando lá, tranquilo? Desculpa aí por eu estar tremendo, galera. É que eu tô muito ansioso, mano. A placa chegou agora e eu tô meio que nervoso, entendeu? E eu tô doido pra abrir essa placa, mano. Então, chega de enrolação e bora lá abrir a placa, pode crer? Aí, galera, a placa, mano, aqui, mano, ó, lógico que não, né, galera? Essa daqui é zoeira, mano, essa daqui é a placa de 100 mil inscritos, beleza? Que chegou já tem bastante tempo, galera, mas não é porque ela chegou tem tempo ou ela é só de 100 mil que ela tem menos valor, beleza? Que essa placa é muito importante e eu guardo dela com muito carinho, tranquilo, galera? E aqui, mano, logo do lado já tá a caixa, mano. Olha o tamanho, galera, dessa caixa, mano. Se ligou? Olha o tamanho dessa caixa. Aqui em cima tá a faca que eu vou usar, galera. Esse papel aqui tá virado porque tá com o meu endereço, tranquilo. Eu só levantei aqui e abri pra virar o papel. Olha, eu vou colocar a placa aqui em cima, mano, ó. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Já dá pra ver a grande diferença aí, não dá, mano? Então, presta atenção, galera, que agora eu vou passar o telefone pra minha cameraman, entendeu? Vou passar o telefone pra Suyane, beleza? Pra ela filmar aqui pra mim. Enquanto eu vou abrindo a caixa, tranquilo, mano? Então só se liga, ó. Aí, galera, se liga, mano, ó. Agora já tá no controle aqui, beleza? Deixa eu tirar essa plaquinha pra cá, mano. Pra ela não tá atrapalhando a gente. Meu, isso aqui é muito grande, galera. Só que... Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro a caixa, ó. Olha o tamanho dela, entendeu? Deixa essa plaquinha aqui. Tô tendo que fazer um bote no sofá pra vocês ver o tamanho da caixa, mano, ó. Tá aqui, beleza? Pra ser tipo uns buraquinhos aqui, não foi eu. Se ligou, mano? Do lado da caixa, aqui, a brissura dela. Pra vocês verem aqui. No fundo dela, não tem nada. Se ligou, galera? Não tem nada. Está totalmente lacrada, mano. Eu ainda não abri a caixa, galera. Eu vou tá abrindo ela de cima assim, mano, ó. Vou tá abrindo aqui de cima pra abrir ela. Vou abrir com a faca, galera. Com a facinha de serra pra vocês verem, mano, ó. Vou tentar fazer o mínimo de barulho possível, tranquilo. Aí, galera. Se liga. Dá um close aqui, senhor. Olha isso, mano, ó. Aqui já dá pra gente ver, entendeu? A caixa preta, né, mano? Não é a caixa preta do avião, não, galera. É a caixa da placa, mano. Se liga, galera, ó. Tá saindo da joga o monstro, mano, ó. Nossa, velho. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Mano do céu, galera. Velho, pelo amor de Deus. Eu devo isso tudo a vocês, galera. Eu tô tremendo cada vez mais, mano. Eu só tô ficando mais ansioso. Vamos tirar ela aqui do plástico agora, beleza, galera? A bichona, mano, olha que tamanho disso, meu. Olha isso, galera. Já era, mano, ó. Tiramos ela da caixa, entendeu? A caixa tá muito bonita. Tranquilo, mano? A caixa tá muito bonita. Diferente da minha caixa da placa de 100 mil, galera. A placa de 100 mil, ela veio, é... Ela veio rasgada. Essas bordinhas aqui, assim, ó. Ela veio rasgada aqui na caixa de 100 mil inscritos, entendeu? Da placa de 100 mil. Essa daqui, não. Essa daqui aqui parece que tá tipo um pouquinho amassadinho, mas deve ser por causa... Por conta da... Do frete, né, mano? Da viagem que essa placa fez. Mas olha aí, mano, ó. Olha aí o tamanho dessa placa, galera. Show ou não é, né, mano? Então... Vamos começar a tirar da caixa, galera? Bora tirar da caixa que eu tô muito ansioso, mano. Eu tô muito ansioso. Deixa eu sentar aqui. Velho, olha o tamanho disso, galera. Mano... Gelar, né? Gelar, olha isso, galera. Deixa eu olhar aqui. Aqui não tem nada. Olha pra você ver, ó. Como é grosso esse... Esse material, ó. Você ligou, galera? Top, né, mano? Beleza. Vamos deixar aqui. Só essa caixa aí já me deixou feliz, mano. Aqui, galera. Vamos olhar o que tá escrito aqui, ó. Mentira! Ainda bem. Até um outro dia. Mano, eu tô tremendo, velho. Eu tô tremendo. Tô gaguejando, galera. Olha isso, mano. Ai, tira logo. Olha isso, meu. Caraca, galera. Mano, que felicidade, galera. Que felicidade, mano. Deixa eu agradecer aqui, galera. A rapaziada, mano, que me ajudou, entendeu? Eu agradecer o Lattes aí, que é chato pra caralho, entendeu? Galera, o Lattes é chato pra caramba, mano. Mas o Lattes tá aí ajudando, beleza? Agradecer ao TJ, o Alisson, o Eric, mano. O Lucão, o Zeca. O, mano, a rapaziada toda, mano. O David, tá ligado? O Duke, DG, Ribeiro, mano. Quem mais? Tem muita gente, galera. Tem muita gente. O Bebe, se ligou? Se eu não tiver lembrado aqui o nome, galera. Se eu não tiver falado o nome aqui, me perdoa, beleza? Me perdoa. Mas muito obrigado mesmo, galera. Vocês são muito fodas. Eu não me importo de ficar o dia todo ali quebrando a cabeça, xingando vocês, sendo xingado, ajudando, zoando, beleza? Brincando, jogando. Valeu mesmo, rapaziada. Vocês são muito fodas, mano. Se não fosse vocês, eu jamais ia conseguir isso aqui, mano. Pode crer? Então tamo junto mesmo, gangue. Vamos ver aqui agora, velho. Chegou o grande momento, galera. Vamos ver, mano. Galera, é o seguinte, mano. Deixa eu falar com vocês o que aconteceu. Vocês devem estar percebendo aí uma diferença de imagem. É porque na hora que eu comecei a gravar esse vídeo, era de tarde. Era umas 5 horas da tarde, beleza? E o que aconteceu? Eu fui editar ele ali agora, mano. E eu apaguei a parte da gente tirando a faca da caixa, entendeu, galera? Ou seja, o unboxing mesmo, mano, foi de ralo. Tranquilo? Mas deixa eu explicar pra vocês. Eu voltei aqui agora, tô filmando de novo. Pra mim tá mostrando vocês, eu tirando a placa da caixa. Igual eu fiz a primeira vez, tranquilo? Mas eu, eu já vi a placa, entendeu? Então a reação não vai ser a mesma, galera. A reação não vai ser a mesma. Eu peço desculpas a vocês, mas vamos lá, mano. Eu preciso mostrar a placa a vocês, galera. Se liga. Mano, agora são quem? Já vai dar 2 horas da manhã, né? Pois é. Se liga, galera, ó. Presta atenção, mano. Olha isso. Eu coloquei de jeitinho que tava pra vocês verem, mano. Que beleza é essa placona que tá aqui dentro, galera. Olha só essa placa, mano, ó. Olha isso. Tá dentro de um plástico, mano. Olha essa comparação, galera. Eu colocar essa outra placa aqui, entendeu? Uma placa de 100 mil em cima da de um milhão. É muita diferença, galera. É muito grande a diferença, tranquilo, velho? É muito grande mesmo, entendeu? Vamos tá deixando a plaquinha aqui de 100 mil. Você ligou? Vamos tá tirando ela daqui de dentro, galera. Deixa eu levantar ela aqui, mano, ó. Pra tá tirando ela do plástico. Calma aí, calma aí que ela é um pouquinho pesada, galera. Ela é um pouquinho pesada, mas deixa eu tá tirando ela daqui do plástico. Beleza? Podia ter plástico bolha, né? Pode ficar tranquilo que essa semana vai ter muito unboxing, galera. E vai ter muito plástico bolha, mano. Mas olha isso, rapaziada. Olha aí, mano. Entendeu? A placa de um milhão de inscritos, galera, ó. Um milhão de inscritos. Tranquilo, velho? Eu devo muito, entendeu, galera? Devo muito a vocês aí. Só tenho a agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, mano. Pela ajuda, pelo apoio que vocês sempre me deram, rapaziada. Deve tá dando um reflexo aí, mano. Eu quero pedir desculpa a vocês, beleza? Mas se liga só, mano, ó. Vou virar ela aqui, ok? Vocês vão conseguir ver melhor. Tranquilo. Sem reflexos. Presta atenção, galera. Olha o tamanho dessa placa, mano. E ela é muito, galera. Muito linda mesmo, mano. Olha o tamanho deste botão, galera. Olha o tamanho deste botão. Atrás dela, galera, tem um... O tecido... O material atrás dela, entendeu? É igual o da placa de cem mil inscritos. É de veludo. Se ligou? É de veludo. Vocês não vão conseguir ver direitinho aí, porque já tá muito escuro. Mas é um material muito preto, galera. Aqui fica um pouquinho mais claro, porque aqui tem tipo um relevo, ó. Aqui assim, vocês não vão conseguir ver, galera. Entendeu? Mas é de veludo e ela é bem mais... Dá pra ver que o suporte dela, galera, é bem mais forte e mais resistente que o da placa de cem mil. Tranquilo, mano? Deixa eu virar ela aqui de novo pra vocês verem. Então é isso aí, galera, ó. A nossa placa, mano. Logo, logo, galera. Quando a webcam chegar, eu vou estar mostrando ela pra vocês com mais detalhes, beleza? Porque já tá tarde, mano. E filmar pelo celular é muito ruim, galera. É muito ruim mesmo, mano. Então é isso aí, mano, ó. Gostaria de agradecer a vocês mais uma vez, galera. E dizer, mano, ó. Se vocês têm um sonho, galera, não desistam, mano. Não desistam dos seus sonhos, beleza? Porque com persistência, entendeu? Com fé em Deus, galera, e com dedicação, vocês vão conseguir. Tranquilo? Quando eu comecei, eu jamais, entendeu? Eu jamais imaginaria que eu chegaria tão longe. Mas eu sabia que era isso que eu queria, entendeu? Desde o início era isso que eu queria e eu corri atrás, galera. Eu fiz o que eu fiz, me sacrifiquei pra conseguir chegar até aqui, beleza? Me dediquei, investi o máximo de tempo, dinheiro que eu pude, galera. E graças a Deus eu fui recompensado, beleza? Então, mano, não desista dos seus sonhos. Teve muita gente que tentou me fazer desistir, que tentou me colocar pra baixo, entendeu? Falou que esse negócio de YouTube não ia dar certo, mano. E vocês não sabem a felicidade que eu tô sentindo agora de ter essas duas placas aqui comigo, mano. Sabem que isso aí é o prêmio, são os prêmios, entendeu? Que eu ganhei graças ao meu esforço e graças à ajuda de vocês, tranquilidade, galera. Eu vou continuar firme e forte, mano. Esse ano a gente vai tá tentando bater a meta aí de 2 milhões de inscritos até setembro, galera. A meta é bater 2 milhões de inscritos até setembro. Então compartilha o canal aí com um amigo, entendeu? Com um colega que ainda não conhece, galera. Apresente pra ele do canal, pra ele tá se inscrevendo aí e fortalecendo a gente aí nessa caminhada. Tranquilo, galera? Então, mano, tamo junto e muito obrigado mesmo. Bom, rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Se tiverem gostado, mano, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo. Se inscreve aí no canal se vocês ainda não forem inscritos, mano. E ativem o sininho pra sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações. Tranquilo, galera? Saibam, mano, que hoje foi um dia muito especial pra mim, galera. A placona aí de 1 milhão de inscritos chegou, tranquilo, mano. Eu tô muito feliz, galera. Tô muito feliz mesmo, mano. Olha o tamanho disso, meu parceiro. Olha o tamanho disso, meu parceiro. Hã? Caraca, galera. Eu tô muito feliz mesmo, mano. Muito obrigado de todo o coração, galera. E aqui, mano, ó. Vocês podem ver que ali no fundo, ó. Eu tô gravando com o celular ainda, beleza? Eu comprei os equipamentos, galera. Eu comprei o webcam, comprei meu monitor novo, comprei memória RAM pro PC, beleza? Vai chegar essa semana. Então vai ter mais unbox aí logo, logo. Tranquilo, galera? Então, mano, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Agora eu vou curtir minha plaquinha. Falou, valeu, é nóis. E fui! Fui! Tchau, 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 tchau.